E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas, alguns segredos sobre reforma, tá? Na verdade, eu vou trazer 10, 10 grandes segredos para você que quer fazer uma reforma não se enroscar no meio dela, beleza? Mas, ó, de cara, vamos lá, né? Aquilo que todo mundo fala. Ativa as notificações, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e, acima de tudo, comentem os nossos vídeos, pessoal. Se vocês estão gostando, se não estão gostando, comente os nossos vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos trazer 10, 10 segredos para você que quer reformar, para você que quer cuidar da sua casa, do seu apartamento, para você não se enroscar. Tá bom? O primeiro deles, e talvez o mais importante, seja planejamento. Vocês vão perguntar, como assim planejamento? Não é óbvio? Pessoal, eu cansei de ver gente fazendo reforma em época de chuva. E aí, vai fazer uma reforma no apartamento ou na casa, não tem onde colocar os móveis, não se preparou para isso. Ou acontece muito, ah, vou reformar a minha cozinha. Legal, onde é que você vai cozinhar depois? Ou vou reformar o meu banheiro e só tem um banheiro dentro do apartamento ou da casa. Então, assim ó, é importante pensar no planejamento da reforma. Sem isso, não vai funcionar. A época do ano é muito importante. Não vão se enroscar fazendo reforma em final de ano. O povo tem uma mania de, ah, vou fazer uma reforma para receber meus convidados. Parceiro, reforma de final de ano começa em junho, tá? Não em novembro. Reforma de final de ano começa em junho. Lembrem disso, beleza? Segundo ponto importante, e eu acho que vocês sabem, alguns não, mas vamos lá. Para vocês fazerem uma reforma dentro de um apartamento, depois de 2015, você precisa automaticamente pedir autorização na prefeitura, pedir autorização no condomínio e ter um responsável técnico pela obra. Aí vocês vão falar para mim, ah, mas Juliano, eu só vou trocar um piso da cozinha. Pois é, enroscou o meio de campo, galera. Até para trocar um piso, hoje a gente precisa informar a prefeitura, informar o condomínio e ter um arquiteto assinando essa mudança. Muitas vezes o condomínio não exige a legalização com a prefeitura, mas é inevitável. Vocês precisam avisar o condomínio, até para falar com o síndico, sobre a entrada e saída de lixo, que é muito importante, e vão precisar de uma assinatura técnica. Então, todas as reformas que vocês forem fazer no apartamento de vocês, tirando pintura, então, vou trocar um piso, vou trocar uma pia, vou tirar uma parede de lugar, vou abrir uma porta, precisa de uma RRT, que é uma assinatura de responsabilidade técnica de arquiteto, tá bom? Não tem como ficar sem. Beleza, pessoal? Uma outra coisa importante, e ela é mais complicada, é em casas. Apartamentos não é tanto. Às vezes a gente compra uma casa e reforma, deixa bonito, troca isso, troca aquilo, e não mexe na tubulação. Aí você imagina, a casa foi planejada para duas pessoas, dois idosos, ou enfim, ela tem um planejamento antigo. E a tubulação antiga é pequena. Aí você coloca dentro dessa casa, você comprou essa casa e põe um monte de gente, refaz banheiro, e as pessoas começam a usar essa tubulação, essa tubulação em top. Então, quando você for reformar uma casa, para com essa história de economizar com a tubulação que você não está vendo. Você não está vendo hoje, mas quando ela estourar ou entupir, você vai ver o tamanho do prejuízo que você vai ter. Comprou a casa, está reformando, parceiro? Pelo amor de Deus, troca a tubulação, principalmente a tubulação de esgoto, que dá muito problema. Beleza? Outra coisa importante em relação elétrica. São dois pontos em relação à elétrica. Primeiro ponto, a galera adora pegar apartamento novo, ou que comprou, ainda que não seja novo, e vai lá ligar o seu micro-ondas, a sua geladeira, vai ligar, vai ligar, vai ligar, e liga tudo na mesma tomada. Aí põe um beijaminho aqui, põe uma extensãozinha aqui, e faz aquele gato lá que quer que a coisa funcione. Parceiro, vai derrubar o disjuntor, vai derrubar o disjuntor principal do prédio, vai pegar fogo em tudo. Vamos parar com isso, né, irmão? Reforma tem que ser pensada. Já que vai reformar, reorganiza as tomadas, reorganiza os pontos de tomada. Isso é importante. Então, não faz bobagem. Um outro ponto, é quadro de luz. Antigamente, não tinha micro-ondas. Eu comprei um apartamento uma vez, num bairro muito legal, mas num apartamento antigo. Fui ligar o micro-ondas na tomada, pegou fome em tudo, derrubou tudo. A maioria dos micro-ondas hoje, ou equipamentos dos 120, são 20 ampere. Então, você tem que refazer o quadro. Você tem que puxar cabeamento novo. Outra coisa muito comum nos apartamentos antigos, é o fio do chuveiro, que o fio do chuveiro era de 2,5 milímetros. Hoje, se você for tomar banho com um fio de 2,5 milímetros, é melhor tomar de caneca. Vai passar frio, parceiro. Então, você precisa de um fio de 4 ou de 6 milímetros, pra tomar um banho mais legal. Porque os chuveiros mais potentes exigem um fio de 6 milímetros. Então, assim, tem que refazer a parte elétrica, como a tubulação tem que refazer o quadro disjuntor. Não fica economizando em bobagem, parceiro. Você só vai se enroscar com esse tipo de coisa. Uma outra coisa importante, a pessoa compra um apartamento, compra uma casa antiga, ou mesmo as novas. E aí, ele fala, ah, não gostei dessa janela. Isso é muita coisa de mulher, né, pessoal? Olhou lá o negócio, fala, não gostei da janela. E o marido fala, minha mulher, onde é que tá o sofá pra eu tomar minha cerveja? Não é assim? Então, aí vai trocar a janela. Chama o cara, mete a porrada, quebra a janela toda, e o nego vai instalar a janela lá. A pessoa vai instalar a janela lá. Colocou a janela, o cara esquece de colocar silicone nessa janela. E vocês acham que isso não acontece? A gente é chamado o tempo todo pra resolver esse tipo de problema. Então, vai trocar a janela desses locais antigos, tem que ver se fez a vedação correta embaixo, dos lados e em cima, tem que ver se foi bem parafusado, tem que ver se a coisa tá bem colocada, pra não dar enrosco. Porque a hora que começar a entrar água, acabou, tem que tirar a janela de novo do lugar. E é uma infiltração, pessoal, que não tem fim. Não tem fim, tá? Então, vai trocar a janela, coloca silicone do jeito certo. Beleza? Uma outra coisa também que acontece quando compra a casa. Cansei de ver gente perder na casa toda por conta disso. Vai lá e compra uma casa em Alphaville. Todo mundo adora comprar casa em Alphaville, né? Eu não. Todo mundo adora comprar casa em Alphaville, né? Aí compra a casa em Alphaville. Tem um terraço na parte de cima, casa grande, 400 metros quadrados, e a pessoa colocou um terraço na parte de cima. Mas é um terraço. E aí o iluminado vai lá e quer me colocar uma jacuzzi em cima desse terraço. Uma jacuzzi, claro, pra sete lugares, que eu vou trazer as meninas, os parça, não é não? Jacuzzi pra sete lugares. Três toneladas pra aguentar a laje. O que que acontece? A laje vem abaixo e a Defesa Civil manda demolir a casa. Então, vai colocar sobrepeso em algum lugar? Vai mudar alguma coisa que a casa já tem? Pessoal, chama o engenheiro. Pelo amor de Deus. Manda ele recalcular o peso que aquela laje vai suportar pra ver se suporta. Beleza? Sem fazer bobagem, tá? Mais um ponto importante. Material inadequado. Outra coisa que eu canso de ver gente fazer. Vai lá na Telha Norte, Leroy Merlin, CIC, vê um piso bonito em ponta de estoque e coloca ele aonde? Do lado de fora. Pra todo mundo ver, né? Coisa fina. Mas esquece de perguntar se esse piso é pra área externa. E aí é um piso brilhante. Na primeira chuva, a mãe do camarada que foi na casa dele visitar toma um tombo e quebra a bacia. Pessoal, vai trocar um material, tem que prestar atenção. Entendeu? Piso brilhante não se coloca em área externa. Piso brilhante não se coloca em banheiro. O risco de acidente é muito alto e vocês não querem isso pra você ou pra sua família. Beleza? Uma outra coisa. Vou reformar o banheiro. Aí chamo lá o pedreiro da vila, chamo lá o amigo de não sei quem, chamo lá a construtora baratinha. Não é assim? É, né? É assim, né? Aí vai fazer o piso do banheiro. Quebra tudo, troca, escolhe revestimento, bacia nova. Legal. E o camarada faz o piso do banheiro com o caimento invertido ao ralo. Vocês entenderam? O ralo tá aqui e ele faz o caimento pra cá. Aí o ralo passa, o banho todo, chamando a água. Vem água! Vem pra cá! Cai em mim! Cai em mim! E a água vai pro outro canto. Isso é muito comum de acontecer, pessoal. Esse pessoal que, né? Que acha que entende, erra na hora de fazer o caimento do ralo e a água vai pra outro lugar. Você deve estar falando, putz, isso aconteceu comigo, né? Tenho certeza que você já passou por isso. Então, vamos tomar cuidado com esse ponto. Um outro ponto importante e o décimo ponto, né? O décimo segredinho, é a troca da caixa d'água. Isso, claro, não acontece no apartamento. Mas você comprou uma casa e comprou uma casa antiga. As casas antigas têm caixas d'águas pequenas e elas são de amianto. Primeira coisa que você tem que fazer, parceiro, tirar essa caixa d'água daí porque amianto dá câncer. Beleza? Aí você vai falar, ah, mas as outras coisas também dão câncer. Aquele refrigerante preto também dá câncer, né? Não interessa. Caixa d'água dá câncer com amianto. Tira essa caixa d'água de lá. Vai colocar uma caixa d'água de polipropileno, aquelas caixas de plástico. Faz a base direitinho e toca a vida. Põe uma caixa d'água nova. Beleza? Pessoal, esses foram 10 segredinhos sobre reforma para que você que vai comprar o seu apartamento, que vai comprar a sua casa ou está pensando em reformar, para que você aprenda e acorde para esses problemas. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer vocês esse tempo todo que estão com a gente. Se inscrevam no nosso canal, deixem o seu joinha, participem com a gente do nosso YouTube para que a gente vá crescendo e melhorando. E muito obrigado. Fiquem com Deus.